E hoje eu vim falar de série com vocês, finalmente eu vim falar de série Eu nunca fiz um vídeo desse tipo, nunca vim fazer um vídeo exclusivamente de uma série Mas eu precisava vir falar pra vocês hoje sobre a série da Morte Súbita E sério, eu tô muito sem pra falar desse vídeo Nos favoritos do mês eu falei que ia falar desse vídeo Então se vocês não gostarem desse tipo de vídeo, eu não faço mais Mas eu precisava vir falar sobre a Morte Súbita com vocês Então se vocês quiserem saber do que se trata a Morte Súbita É só continuar assistindo Roda a Vinheta Bom, pra quem não sabe, Morte Súbita é um livro da J.K. Rowling Que é o The Casual by Casey E já tem resenha aqui no canal do livro dela Eu li o ano passado, estamos em 2016, eu li Foi o primeiro livro que eu li em 2015 E eu vou deixar a resenha aqui embaixo pra vocês E eu simplesmente amei esse livro É um livro super pesado Que não tem absolutamente nada a ver com Harry Potter Pelo amor de Deus, não venha comparar Morte Súbita com Harry Potter Porque não tem nada a ver Eu vou deixar o link da resenha do livro aqui embaixo pra vocês Pra vocês verem do que se trata Porque hoje eu não vou falar exatamente do que se trata Morte Súbita, eu vou comparar a série Vou falar um pouquinho sobre a série E começar falando que a série foi lançada no ano passado Em abril do ano passado E eu já sabia que ia ser filmada há um tempo Só que eu nunca tive a oportunidade de parar pra ver Eu ainda tava organizando algumas séries minhas Com aquele aplicativo TV Showtime Se você não me segue no TV Showtime Vou deixar o meu perfil aqui embaixo Pra você ficar ligado Em todas as séries que eu assisto E tem todas atualizadas lá e tudo mais Então dá pra você criar um perfil Ou entrar pelo Facebook mesmo E me seguir e me acompanhar Pra ver as séries que eu tô vendo e tudo mais Então Eu tava abrindo todas as minhas séries nesse aplicativo E eu lembrei do Morte Súbita E eu simplesmente parei pra ver Eu achei que ia ser uma série Não foi uma série Foi uma minissérie, digamos assim É como se fosse um especial É uma minissérie, na verdade É uma minissérie única de três episódios Cada episódio deve ter 60 minutos É aproximadamente 60 minutos Tem uns a mais, uns a menos Então são três episódios de 60 minutos Apenas isso Foi especial pra BBC, se eu não me engano E... Cara, é muito difícil de achar esse seriado Sem brincadeira Eu baixei nas séries do Torrente E quando eu fui baixar pelo Torrente Não tinha acesso nenhum Gente, sem brincadeira Eu não consegui baixar a série pelo Torrente Porque não tinha acesso Não tinha Eu não consegui baixar a série pelo Torrente Eu fiquei peda-vida por conta disso Mas tudo bem E... Eu achei um link pra ver online Não baixou A qualidade da filmagem não tá excepcional Mas você consegue ver normal Não tá em HD Não tá em milhões de definições Mas você consegue ver normal Porque afinal de contas É uma série online Que eu consegui ver Achei um link online Então se você quiser saber Se você quiser assistir Eu vou deixar o link aqui embaixo Do site que eu achei Porque realmente é muito difícil E... Um dos motivos pelo qual eu vim falar Sobre a morte súbita É pra ver se eu consigo Movimentar um pouco essa série Porque eu não vi ninguém falando Eu nem sabia que tinha sido estreada Tipo, faz um ano praticamente Que estreou a série E eu nem sabia que tinha sido estreada E tudo mais Então eu quero movimentar essa série Porque essa série E essa história do Jake Rowling É maravilhosa 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 E eu preciso Movimentar isso pra vocês Então eu tô tentando fazer esse vídeo Pra ver se eu consigo Uma movimentação Pra ter gente que baixe As coisas do Torrente Porque eu não consegui baixar Eu estou indignada Que eu não consegui baixar Do Torrente Porque eu não tinha acesso Mas enfim Vamos lá Como vocês sabem O livro da Jake Rowling É bem grande Se você não sabe Do que eu estou falando Vai na resenha Gente, antes de começar A falar da série Por favor, sério Antes de ver esse vídeo Se você não sabe Do que eu estou falando Vê a resenha primeiro Do livro Pra você entender melhor Porque as vezes As pessoas perguntam Algumas coisas No vídeo Que eu já falei E aí eu tenho que ficar repetindo Toda vez a mesma coisa Sendo que eu falei Que está no outro vídeo Então é um pouco De preguiça isso Então por favor Gente Vê o vídeo da resenha primeiro Depois vê esse aqui Por favor Pra eu não ter que ficar falando 20 vezes a mesma coisa Tá? E também pra você Entender melhor Do que eu estou falando Então o livro da Jake Rowling É bem grande Tem 500 páginas E... A primeira metade Do livro inteira É praticamente Enrolação Enrolação necessária De fato é necessária Porque você vai entender Tudo isso No final do livro No livro ele já começa morrendo Essa morte súbita Desse cara especial Já com... Na primeira página Já é esse cara morrendo E na série não Tem mais ou menos É... Uns 30 minutos Assim Uma meia hora É... De... De história mesmo Antes desse principal Desse atorno Então é como se fossem As memórias do livro Colocadas diretamente Vividos na série Sobre... Sobre a adaptação Em geral Eu gostei muito Da adaptação É... Eu achei Se você falar assim Ai eu não gosto De um livro Tão pesado Assim Posso ver a série? Pode É... A série é muito Muito, muito, muito Mais leve que o livro De fato Ela é muito mais Mais leve que o livro Eu acho que essa minissérie Foi um complemento Para o livro Quem leu o livro Vai gostar bastante Da série Só que se você Ver só essa série Você não vai ter A carga emocional Que você teve no livro É... Quem leu o livro E vai ver essa minissérie Vai ter essa carga emocional Porque vai se lembrar Muito do livro Você vai lembrar Dessa carga Desse... Desse peso emocional Que tem no livro Só que quem vê só a série Não vai ter essa carga emocional Porque são 3 episódios só De 60 minutos Você consegue sim Se conectar com os personagens Mas você não consegue Ter aquele movimento Para aquele tipo de cena Muito forte Que tem na minissérie Tem alguns fatos Que eles Omitiram Tiraram totalmente Do livro Mas a adaptação Está muito fiel Assim Eu acho muito mais legal Você adaptar um livro Para uma série Porque você consegue Explorar muito mais detalhes Do livro E... E tudo mais Só que como essa foi Uma especial Foi uma minissérie Eles conseguiram adaptar Esse livro De uma forma muito boa Muito boa mesmo Tirando algumas coisas Claro que eles optaram E modificaram Algumas coisas Mas a adaptação Está ótima E tudo que eles modificaram Eu gostei das modificações Eu ainda prefiro o livro Porque a carga emocional Do livro É muito maior Mas a minissérie Está muito 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 boa Eu simplesmente Amei os atores Todos eles Todos eles São magníficos Magníficos De verdade Existe uma pessoa drogada Na série Que é a mãe De uma das meninas Que é uma das principais O papel dela Está incrível Eu nunca vi Alguns atores Na verdade Eu só conheço Um ator Para falar a verdade Que é o Dumbledore Ele faz também Ele faz Um dos papéis O Dumbledore Faz um dos papéis Então Ele está participando Da série Então eu só conheço ele Mas todos eles Estão muito bons Muito bons Me surpreendeu Demais E O final Eu tenho uma coisa Para falar sobre o final Eu não vou contar o final Mas As cenas Mais pesadas Do livro Tem as cenas Bem pesadas mesmo E As cenas mais pesadas Do livro Eles cortaram Porque eu achei Quando começou A última cena Aparecer Não é a última cena Mas quando começou A aparecer Essa cena Eu já comecei a chorar Eu não sei Eu não sei o porquê Mas eu acho que Esse livro mexeu muito comigo De verdade Esse livro mexeu muito comigo E eu já fico emocionada Só de Só de Pensar Eu acho Eu acho esse livro Muito pesado A carga como A J.K. Rowling Passa Essa Essa história Eu acho que foi Muito pesada A atmosfera Foi muito pesada E no E na série Eu não senti Essa carga emocional Como eu falei Mas Como eu li o livro Eu senti Essa carga Então Meio que Eu consegui ver O que eu imaginei No livro Sendo filmado E sendo passado Na minissérie Quando começou a cena Eu já comecei a chorar Eu já comecei a Sério Eu cheirava De soluçar Gente De verdade Soluçava Muito E Só que aí Eles mudaram o final Porque eu achei Que esse Realmente Eu queria Eu queria ver Essa cena do livro Mas eu não queria Ao mesmo tempo Porque é uma cena Muito forte Sério Uma cena muito forte Eu achei Muito forte A cena Pra mim Eu acho que foi Uma das Cenas mais fortes Que eu já vi E com uma criança Enfim E Eu simplesmente adorei Por terem modificado Pra não ficar tão pesado Assim a série A série tem sexo Tem drogas Tem um monte de palavrão Então não é pra todo mundo Mas é metade das coisas Que tem no livro Metade de Por exemplo 90% das cenas de sexo Não tem Na minissérie 90% das cenas de drogas E de palavrões Não tem na série Então 10% Dessas cenas fortes Estão na minissérie Mas eu gostei muito Da adaptação De verdade E eu indico muito Que vocês vejam Essa minissérie São 3 episódios só Não vai morrer Você ver E se você se interessou Pela série Por favor Leia o livro Porque o livro É 100 mil vezes melhor E não Não desista do livro De verdade Eu sei que vai parecer Clichê falar Mas sério O final vale super 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 a pena Eu já pensei Eu já estava Muito cansada Daquela Daquela história Amassante Sério 300 páginas do livro É só Descrição 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 Mas o final vale Super a pena E você vai ver Que todas aquelas Descrições E historinhas Bobinhas Encaixam De uma tal maneira Que vai Maravilhosamente Encaixar No final Então não desista Do livro E leia o livro Se você gostou Da minissérie E se você leu o livro Veja a minissérie Porque está muito boa De verdade Muito boa A adaptação Foi muito boa mesmo Eu simplesmente Adorei a adaptação Já cansei de falar isso Mas é porque A adaptação Foi muito boa Eles tiraram Bastante coisa Do livro Mas as principais Coisas que realmente Importam Não vou falar Que realmente importam Porque tudo no livro É muito importante Mas as principais Coisas do livro Estão Estão na minissérie Mas eu acho Que essa série Complementa super o livro Os dois se complementam Não tem aquela coisa De O que você me indica mais O livro Ou a série Eu indico o combo Dos dois Porque os dois Juntos são excelentes De verdade Eu simplesmente adorei Adorei minissérie E adorei esse livro Porque os dois São muito complementos Então veja A minissérie E leia o livro Porque são excelentes Então por favor Me ajudem A espalhar Essa série Por aí Porque eu não vejo Ninguém falando Dessa série Então por favor Me ajudem a espalhar Essa série Porque eu preciso Preciso movimentar Essa série Porque é muito boa Muito boa mesmo Então Então é isso Se você gostou Dá um joinha aqui pra mim Se você já viu A Morte Súbita Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar Saber sua opinião Se você já leu o livro Também Deixa aqui nos comentários E lembrando Que os links Não estão na descrição Do vídeo Tanto quanto a resenha Do livro Quanto pra você ver O filme online Que foi o único site Que eu achei Pra gente ver online Não tá das melhores qualidades Mas você consegue ver Do mesmo jeito Então é isso Se você gostou Dá um joinha aqui Não se esquece Se inscrever no canal Obrigada por ter assistido Um beijo Tchau Tchau